Nesta sexta, dia 8, o cantor Gilvan faz show de lançamento do seu EP. Ele contou um pouco sobre o processo do novo trabalho. A seleção das músicas do EP foi um processo bem... não vou dizer que foi trabalhoso, mas assim, exigiu bastante dedicação. Porque eu corri atrás de editoras, corri atrás de compositores independentes. Então, assim, eu ouvi em torno de, acho que mais de 400 canções. Para poder chegar em quatro canções foi bem, né, você vê, 1% praticamente, né. Mas metade do disco também é autoral. Então metade dele é de composição, tem canções de autoria minha em parceria com grandes amigos. Foi um processo muito bom. Deu para conhecer muita gente, ouvir muita coisa, ter uma noção também de como é que o mercado autoral no Brasil atualmente está, em termos de composição, o que que eles escrevem, qual o perfil. Foi muito interessante, assim, foi um processo muito... Acho que a palavra certa, como eu disse, não foi trabalhoso, foi muito enriquecedor. Todo esse processo começou no ano de 2012, né, a caça, a busca, atrás das editoras, dos compositores, começou lá em 2012. Aí depois eu tive que passar por uma cirurgia, tirei o desvio de septo e aí eu fiquei alguns meses de um olho. Composto por quatro faixas, o mini álbum também tem músicas feitas pelo cantor. Então, no EP tem duas canções, a Verso na Madrugada, que é em parceria com um grande amigo meu, Vinícius Belli. E a outra canção é a Outra Chance, em parceria com o Gilson Coque e o Leonardo Vilar. Respectivamente, são os meus músicos que estarão no palco. O Gilson é o baterista, o Leonardo é o guitarrista. Então, assim, são canções que... elas retratam um pouco da minha influência musical, né, que é o sertanejo, o romântico e o pop. Voltado para o tempo, dias melhores virão, trago no pensamento que nada foi em vão. Seguindo em frente, ainda vou te encontrar, te olhar nos olhos e poder confessar. Gostaria de convidar todo mundo que acompanha o Jornal Boqueirão e quem estiver assistindo esse vídeo a comparecer no dia 8 de agosto, uma sexta-feira, às nove e meia da noite, no Teatro Guarani, na cidade de Santos. Fica ali na Praça dos Andradas, número 100, ali no centro da cidade, né? A assistir o meu show, o show onde eu vou levar as canções do meu EP, que eu produzi no ano passado, canções de artistas já consagrados da música nacional, com novos arranjos. Então, assim, eu quero que você compareça no meu show, que você acredite também nesse sonho, que você deposite essa confiança em mim, você já me conhecendo ou não me conhecendo. Então, fica aqui o convite, eu te espero. Como um verso na madrugada 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 Como um verso na madrugada